Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, eu sou o professor Egberto Buarque, professor de administração financeira e orçamentária aqui do Estúdio Aulas. Estou trazendo para você aí uma dica muito boa de administração financeira e orçamentária, a África, que fala sobre receitas. Poxa, Egberto, o que eu tenho que saber de receitas? Eu tenho que saber artigo 57 da lei 4.320,64 e parágrafo único do artigo 3º da mesma lei, da lei 4.320,64, que é de 17 de março, que nem eu, também sou de 17 de março, pode ver lá, temos algo em comum, só que eu sou de 74, 10 anos depois. Então depois de você informa dessa cultura inútil, vamos mergulhar aqui na questão que fala sobre receita, coloca aí na tela, por favor, olha lá, no setor público classificam-se respectivamente como receitas orçamentárias e extra-orçamentários ou ingressos extra-orçamentários as transações referentes a. Então a questão está trabalhando algo que é, eu entendo que é difícil para o candidato entender, para o aluno entender a primeira vez que ele se depara. O que é receita orçamentária? O que é receita orçamentária? Eu vou enxergar isso no artigo 57, caput, da lei 4.320,64. Serão classificadas como receitas orçamentárias todas as receitas arrecadadas, inclusive as referentes a operações de crédito, as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Caput do artigo 57 da lei 4.320,64. Então repara o seguinte, mas só que esse texto do caput do 57, e toda vez que eu cito aqui um artigo, seria bom se você pausasse o vídeo e pegasse seu celular aí, olha lá a lei e vê o que eu estou falando, ele começa dizendo assim, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei, são consideradas receitas orçamentárias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as operações de crédito, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Pois bem, então na verdade o que a lei fez, quando você olha lá o parágrafo único do artigo 3º, ela define o que são os ingressos extra-orçamentários, que são as entradas compensatórias, e ela traz alguns exemplos. Traz lá antecipação de receita, então na verdade a receita orçamentária vai ser aquele ingresso de recursos financeiros que não se caracteriza como extra-orçamentário. Então a definição de receita orçamentária é feita por exclusão, será orçamentário aquele ingresso de recursos que não for extra-orçamentário. E o que vai ser extra-orçamentário? Dinheiro que entra no cofre público proveniente de aro, aro é antecipação de receita orçamentária, ou seja, operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, calções, depósitos em espécie, consignações e retenções. Então o que não se enquadrar nessas cinco espécies, se for um ingresso de recurso financeiro, vai ser receita orçamentária. Então vamos bater aí, alternativa por alternativa? Vamos lá, coloca na tela por favor. Então ele quer o que é orçamentário e extra-orçamentário. Então consignações em folha de pagamento, isso é extra-orçamentário. E os depósitos em calção para execução de obras públicas, isso também é extra-orçamentário. Portanto a letra A está errada, porque a primeira não é orçamentária, como ele quer, né? Ele quer uma orçamentária e ele quer uma extra-orçamentária. E aqui na letra A as duas são extra-orçamentárias. Letra B, arrecadação de impostos, isso é orçamentário, e a arrecadação de receita de multas e juros não previstos na lei orçamentária anual. Não estão previstos, mas nem por isso deixam de ser orçamentários, porque o artigo 57 caput fala, ainda que não previstos no orçamento. Então a receita de multa não é um ingresso extra-orçamentário, não é depósito, não é calção, não é retenção, não é consignação, e não é operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Então o ingresso de recurso proveniente da arrecadação de multas e juros, mesmo não estando previsto na lei orçamentária anual, será receita orçamentária. Então a letra B está errada, porque tem duas receitas orçamentárias. Letra C, alienação de bens imóveis, isso é receita orçamentária. E recebimento de créditos inscritos em dívida ativa, isso também é receita orçamentária. Então aqui são duas receitas orçamentárias. D, amortização de empréstimos concedidos e a contratação de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária. Amortização de empréstimos concedidos, ou seja, o governo concedeu empréstimos e agora está recebendo essa amortização, isso é receita orçamentária. E a contratação, aqui ele quis dizer, o ingresso de recursos proveniente da contratação de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, ou seja, ARO, isso é extra orçamentária. Então a letra D está correta, por quê? Porque a primeira, amortização de empréstimos concedidos é orçamentário e a contratação de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária é extra orçamentária. Gabarito, letra D de dado. E letra E, rendimentos de aplicações financeiras, isso é orçamentário, e os ganhos com alienação de bens do ativo imobilizado, isso também é orçamentário, portanto duas orçamentárias. Bacana? Gabarito, então, letra D de dado. A primeira é orçamentária e a ARO é extra orçamentária. Legal? Então essa foi a nossa dica. Adquira aí o nosso curso no Estúdio Aulas, nosso curso completo de AFO, atualizado com as recentes emendas que alteraram os tópicos da Constituição relativos a orçamento, muita mudança aí, não é verdade? E você vai estar muito bem preparado para as provas de AFO que virão aí e de lei de responsabilidade fiscal também, beleza? Grande abraço, excelentes estudos, fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho